Fala minha vaquerama, como é que vocês estão? Nesse vídeo vocês vão ver aí uma resenha aí do Peixe da Lama e o Wesley Safadão Primeiro é o Peixe da Lama esteirando pra Wesley Safadão Vocês vão ver aí o que os dois fizeram O Peixe da Lama levanta a mão e dá um tapinha nas costas do Wesley Safadão Wesley olhou, ó os dois aí, um encarando o outro com um sorriso aí no rosto E ó, tchau, quando chegou na faixa, teve um troco, né galera? O Wesley Safadão foi esterar só pra dar esse tapinha lá no Peixe da Lama E foi uma resenha grande lá, onde o Pedro Militar tá fazendo lá as filmagens E galera, são dois vaqueiros, né? O Peixe da Lama que tava correndo no derby, amanhã vai correndo profissional E o Wesley Safadão que já está com o geral no amador O patrão e o vaqueiro, né galera? É que eles tão falando que é o prefeito e o ajudante, né galera? É o Wesley Safadão que tá, se eu tô enganado É o novo vaqueiro dele é o Peixe da Lama que contratou Que está correndo nos animais dele agora Correu no príncipe Strikibars, entre outros animais E galera, dá uma nota aí pra essa dupla aí Se vocês acham que vem se apresentando bem Dá uma nota aí de 0 a 10, deixa nos comentários aí Então, link na descrição do Agro da Sorte E garante o seu